e aí pessoal boa tarde a todos estou aqui com mais um vídeo espero que vocês curtam convido vocês para ficar até o final que hoje vai ter glacê de leite em pó é isso aí fica uma verdadeira delícia uma mão na roda na hora que a gente mais precisa que às vezes o chantilly acontece alguma coisinha né então a gente tem uma outra opção tá lembrando o pessoal que eu estou preferência sempre o chantilly tá então assim quando eu faço esses glacês que estou fazendo são vários é para ajudar você e também a mim também que às vezes a gente precisa às vezes acaba o chantilly você não tem o decorrer pronto então se você experimenta você gosta você consegue aí trabalhar no seu bolo fazer o bolo do cliente super sossegado então a receita é muito simples aqui ó duas xícaras de açúcar refinado cinco colheres de leite em pó uma colher de sopa bem cheia de emulsificante 150 ml de leite leite bem gelado estou utilizando aqui na minha receita então bora bater tudo isso na batedeira vou bater na quantidade alta vou aumentando aos poucos na minha batedeira aqui na tigela não tem nada e vou começar pelo leite 150 ml de leite bem geladinho colocar no freezer um pouquinho também cinco colheres de sopa das de mãe e leite em pó aqui estou usando açúcar refinado quem quiser utilizar aquele mais fininho também fica muito bom peneirado o açúcar 200 ml a xícara que estou utilizando e aqui pessoal eu vou dar só um mexidinho aqui para ajudar na minha batedeira e assim por aí o leite não pode incorporar aqui o leite de emulsificante estou usando emulsificante da iceberg mas aí pode ser o emulsificante da preferência de vocês tá vou descolar aqui também que já ficou e vamos lá bater pessoal aí vai variar muito pode ser 10 15 até que você veja que o seu glacê pegou bastante volume e está super firminho então vamos bater começando pela velocidade 1 e eu vou aumentando tá e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E vamos ver aqui E olha pessoal Como que fica aqui o nosso glacê Super firminho E agora vamos decorar o bolo Pessoal, gostaria de mostrar pra vocês O rendimento dele, tá? Ele rendeu aproximadamente A mesma quantia de 500ml de chantilly, tá? Olha aqui como ele ficou E agora vamos à decoração Agora sim Só que eu já passei no bolo Um pouquinho do nosso glacê E aqui eu vou tingir aqui De cobre Então eu vou tingir aqui de cobre E já mostro pra vocês também aí Como que fica O nosso glacê Antes que eu bata ali no bolo, né? O nosso glacê Aqui E agora eu vou colocar na manga de confeitar E vamos decorar esse bolo Já coloquei o glacê aqui na minha manga de confeitar Ele está aqui A cor é cobre da iceberg Coloquei algumas gotinhas Só não fiz muito não E o bico é 402 E bora lá com o meu favorito 402 Vou fazer assim, ó Resolvi decorar o bolinho pra vocês Pra vocês verem que ele fica firminho também E fica meio pesado na manga de confeitar, tá? Então é bom a gente colocando de pouco Pra que a gente consiga aí confeitar o nosso bolo Pessoal, esses glacês É apenas uma sugestão pra você Vamos falar Quebra galho aí Lembrando que minha preferência Acho que de muitos aí É o chantilly E olha aí, pessoal Nosso babadinho Que lindo que fica E vamos fazer babado na parte de cima também Pessoal, tem cliente que não gosta de chantilly E às vezes um glacê desse Eles preferem mais o gosto do que do chantilly Então Vamos fazer babadinho de glacê, ó Descansando a mão aqui E olha aí, nosso bolinho É um bolinho pequeno Que eu estou confeitando E vamos continuar É um charme Aí nosso bolo Vamos de flores Vermelho e borango da iceberg E o bico É esse aqui que é o 125, tá? Então vamos fazer flor É um bolo pequenininho E vamos fazer com todo carinho E toda delicadeza Aqui já está na manga de confeitar Então bora lá fazer a nossa flor Vamos fazer aqui a base A nossa flor Fiz a base pra ela Aqui eu vou fazer o miolinho dela E bora lá fazer a nossa flor Alguém pode falar Ah, eu prefiro chantilly, né? Olha, pessoal Eu também Eu gosto mais de trabalhar com chantilly Mas estou mostrando aí pra vocês Que a gente consegue também aí Fazer um glacê E olha aí a nossa rosa de glacê Vou colocar ela aqui no meio Olha, vocês podem ver que ele é meio molinho A gente consegue trabalhar com ele Ele vai crescendo, sabe, pessoal? Principalmente o meu O meu eu acabei de fazer aqui pra vocês E já estou utilizando aqui no bolo Depois eu vou levar o meu bolinho gelado Olha, o miolinho E olha aí Realmente o glacê é um outro tipo de textura Que a gente está trabalhando Tem gente que fala assim Ah, parece meio melecado, né? Olha, vou colocar aqui Acho que vou fazer só mais uma, pessoal Que o nosso bolinho é pequenininho Acho que vou fazer uma bem pequenininha Pra colocar aqui no pente Depois eu vou fazer as folhas Que a gente acostuma tanto com a textura do chantilly Que às vezes quando a gente pega um glacê diferente A gente estranha bastante, né? Mais uma rosinha E eu vou colocar ela aqui também Eu deixo aqui como sendo a frente do meu bolo E agora vamos às folhas Ah, deixa eu mostrar ele pertinho pra vocês ali As nossas rosas Mas depois eu foco ali pra vocês Pessoal, agora vamos de folhas E a cor aqui é verde musgo da iceberg E o bico 366 da Wilton Bora lá, vamos trabalhar aqui Vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha, ele faz a pontinha Porque é o glacê, ó E a gente puxa Vamos fazer aqui também, ó E olha aí, pessoal O nosso bolo Vou fazer um acabamento na base E mostra pra vocês Porque eu também tenho cliente Que prefere um glacê Do que chantilly Então a gente tem uma opção aí Deixa eu acertar aqui E olha aí, pra fazer um acabamento aí no nosso bolo Vou usar o bico aqui 22 da Wilton E a cor aqui É a cobre, tá? Então vamos fazer o torcidinho Vou começar aqui, deixa eu ver Ó, aqui vê se vou deixar como a frente do meu bolo Tá? Então vou começar por aqui Então é um ezinho pra dentro e um ezinho pra fora, certo? Ó Fiz várias Com quatro bicos aí pra vocês, né? Pra vocês verem o que a gente pode Assim, está decorando com glacê Uma dica pra vocês de ajuda Espero mesmo que de alguma forma tenha ajudado Colaborado aí pra vocês, tá? E esse bolinho É um bolinho pequeno É um bolinho de mousse É um bolinho leve Também bem que o crente pediu Ai, vamos colocar pérola assim Também, né? Deixa eu pegar aqui minhas pérola Porque enfeitar Deixa nosso bolo bonito Colocar aqui também E vou mostrar pra vocês Olha o resultado aqui das nossas flores Olha o resultado do trabalho Olha aqui o babadinho O torcidinho embaixo Com o 22 da Wilton Pessoal, muito obrigada a todos Que chegaram até o final Que viram mais essa opção de glacê Que eu vou fazer outras pra vocês Vou fazer marshmallow também Decorando o bolo Porque eu acho que é muito importante A gente saber várias coisas, né? Chantilly é muito bom E eu acho maravilhoso Os chantilly que existem hoje no mercado Faz a decoração do jeitinho que a gente gosta Facilita a nossa vida, tá? Então eu acho muito importante também Mas é importante tudo que a gente aprende, né? Então tudo que a gente aprende A gente guarda Um dia que a gente precisa Tá ali guardadinho Então a gente só retira da memória Não é isso aí, pessoal? Então agradeço de coração a todos Obrigada pelo carinho Por todos que acompanham o canal Espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado Aí do vídeo Olha o nosso bolinho de cima Que super charmoso que fica, né? Olhando assim Às vezes a pessoa fala Eu nem acredito, né? Eu olho assim Fala assim Nossa, que lindo Que trabalho lindo Que é a confeitaria, né? Que a confeitaria faz Então Espero muito que vocês tenham curtido Pessoal, muito obrigada pelo carinho mesmo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo